Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Vamos caçar miniaturas? Vamos conferir como está de minis aí na cidade? Se chegou novidades do ano? Será hein time? Já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Então vem com a gente, acompanha o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada, time Clean Channel. Tem um preço aqui R$ 14,99, será? Mas não é esse o preço, é esse aqui, time R$ 16,99. O preço dos Hot Wheels aí nas cartelas individuais. Aqui está o 55 Chevy, mini bem bacana. Essa gondola, não time, essa prateleira, né? Está bem recheada aqui, tem bastante minis aqui, time. Parece que foi abastecido recentemente, então tem minis aqui recentes dos lotes G e H, hein? Minis bem bacanas. Olha só que top. Essa aqui é super cobiçada, hein? Nissan Skyline. Muitas pessoas procurando essa mini aí. A mini está bem bacana, né? Mini bem bonita aí. Série J-Importes. Série J-Importes aí de 2024. Inclusive, time, coloquei o vídeo aí da série J-Importes especial, né? Só minis especiais. Essa mini aqui, time, é aquela que a gente coloca aqui a lanterna, né? E ela acende aí os faróis dessa mini. Então, como eu estava falando, time, coloquei aí o vídeo, né? Das cinco miniaturas que compõem aí o set de J-Importes de 2024, né? Um set especial, né? Mas as minis é nesse estilo de... De minis, no estilo regular, mas são minis especiais. Tem mais detalhamentos, né? A cartela é diferente, né? Tem estampas fazendo referência à coleção, né? Ao set fechado aí de J-Importes. Aqui é outra mini de J-Importes, só que essa daqui é regular, né, time? Regular normal. Não é a regular especial, né? Então, confere esse vídeo aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vocês conferem aí. Está bem bacana. Essa mini aqui saiu como super, hein? Será que esse é o Super T-Hunt, time? Será, hein? Apenas a mini normal, não é o Super T-Hunt. Esse é o Volvo. O Volvo P1800 Deezer. Mini aí que saiu como Super T-Hunt, hein? Mini bem bacana. Inclusive, também, time, já postei aqui no canal o vídeo aí do Super T-Hunt de 2024. Tem o carrinho aqui da câmera GoPro. Então, se você está procurando esse carrinho da câmera GoPro, tem um carrinho aqui, estilo Car, da Candide. Só tem esse aqui perdido, né? Parece bastante com o Ford 32. E vamos aqui para outra parte aqui das prateleiras, né? Aqui o carrinho cadeia de rodas. E essa picape está show, hein? Esse é um Ford Ranger Raptor. Está aí uma bela estampa aí. Uma estampa bem bacana, né? Então, ficou bem bonita essa picape, hein? Aqui é o Hélice Segundo Coupé, né? Da série da Netflix, né? Está aí uma bela pintura, né? Uma pintura metálica aí. Ficou bem bonita, né? O estilo da Mini. Ficou bem legal, né? Vamos para outra Mini aqui. Esse é o GMC Hammer. Esse é o Hammer elétrico, né? Da série dos elétricos. E aqui vamos para um Dodge Charger, né? Um Muscle K aí, Dodge Charger. Do estilo aí de atura da polícia, de resgate, enfim, né? Aqui é o carrinho Dunnett. Dunnett Drift. E aqui está o Humvee. Aí o Humvee, ó. Um veículo aí no estilo militar, né? Estilo militar nessa cor azul escuro, né? Um azul marinho aí. E aqui tem uma bela picape, né? Picape bem bacana, que visualizamos já anteriormente. E aqui tem uma Mini também Max Go. Lex Race, né? Da Netflix. Essa Mini, inclusive, foi lançada aí como Monster Truck, né? Caiu a Mini aqui, time. Que é o Volvo aí, ó. Vamos ver se é o Super, mas não é o Super. É a Mini normal. E aqui está o Mazda RX3. Uma série de importes trazendo aí uma Mini no estilo cartoon, né? Que é esse Mazda aí no estilo cartoon. Aqui a Raptor novamente, que já tínhamos visualizado. Aqui está a Silverado. Essa Silverado já tem detalhamentos, né? Grade traseira e dianteira. É uma Silverado elétrica, né? Fazendo referência a uma Mini elétrica, né? E aqui está o Dodge, né? O 87 Dodge aí, né? Clássico Dodge. E aqui o Glory Chaser, né? O Glory Chaser aí está na série aí do som de garagem, né? Dream Garage. E a Mini aqui, que é o Dragon Blaster. Mini aí que tem as asas do dragão, né? Cor diferenciada, transmusta. E aqui está o Braille Race, né? O Twin New Braille Race. Tem uma nova versão, né? Nessa cor verde fosca, né? Aí está ele, ó. Twin New. Hot Wheels, sempre, todo ano, vem colocando, lançando, relançando, né? O Twin New. Esse é o Braille Race, né? O Twin New no estilo Braille. E aqui está uma linha aí de criação dos designs da Hot Wheels, né? O C-Fantasy, linha aí de criação aí dos próprios designs da Hot Wheels. E vamos para mais Minis. Está lotado de Minis, tá lotado. Vale a pena você acompanhar o vídeo até o final. Aqui é um Jaguar, né? Um Jaguar super clássico aí. O MK1. Ficou bem bonito esse Jaguar. E aqui é o Super. Será que esse é o Super T-Hunt, time? Será, hein? Já dá para ver pelas rodas, né? São diferentes aí a roda do Super, mas esse aí saiu como Super T-Hunt também, né? Fiat 500. Está aí ele, o Fiat 500, né? Tem uma nova versão, saiu também em 2023. E aqui o Humvee. Já tínhamos conferido ele, nos visualizados aí esse Humvee. Vamos passar aqui para a próxima Minis. Essa aqui é super cobiçada, hein, time? Super procurado, King Kuda aí nessa versão aí Articaz. Na versão aí Carta de Baralho, né? Essa é a Carta do Rei. É a letra A, né? Que tem em cima ali. Um Rei de Copas. Esse é o Super. Será que é o Super? É a Minis Normal, é a Minis Normal. Não é o Super, né? É só um Super dando bobeiro aqui, hein, time? Será, hein? Mas pelo que estamos visualizando aqui, time, foi abastecido há pouco tempo aqui, né? Parece que foi colocado aqui, no mínimo, umas duas caixas aí ou mais, né? Tanto o lote H quanto o lote G, né? E aqui está a Minis Screen Time, né? Minis Screen Time aí, o Moidos, né? Estilo T-Rex, né? Estilo Dinossauro. E aqui, série de importes também. Esse é o Honda Civic. Honda Civic S. Está bem bonito esse Honda, com detalhamentos. Fiatzinho já tínhamos visualizado. O Hondazinho também aqui. E aqui vamos para um truck, né? Esse é o 57 Jeep. Um Jeep aí com as rodonas grandes. Opa, derrubei a Minis aqui. Vamos devolver a Minis aqui para os ganchos. Mas está danificado ali o gancho. Aqui o Corvette C6. É uma das Minis também bem bonitas, né? Desses lotes aqui. E aqui o helicóptero, né? Um helicópterozinho aí. E outra Minis, isso é o Mine Kart. Mine Kart aí, que é da série Screen Time também, né? Uma Minis temática aí, fazendo referência ao game, né? O game Mario... Mine Kart, né? Estou confundindo aqui com o Mario Bros. Vamos para mais Minis. Esse aqui já tínhamos visualizado. L2 Coupé. E aqui tem um Havan, né? Um Ford aí, né? E aqui novamente, o Skyline. Skylinezinho clássico aí. Série de importes. E aqui um Porsche, né? Esse Porsche aqui é já da série Exotics, né? De 2024. Série Exotics sempre traz belas Minis. E aqui tem uma bela Mini, hein, tio? Uma Mini aí bem bacana, bem interessante, bem bonita, né? Uma Mini aqui no estilo retro, né? Irohata Merc. Uma Mini aí no estilo retrô, né? Uma pintura diferenciada, fazendo referência aí ao estilo, né? Das pinturas de época, né? Aqui tem um McLaren, bonito McLaren. Vamos para mais Minis aqui nessa gôndola. E aqui tem uma picape, uma picapezinha aí bem interessante. Está em uma bela versão, né? Uma versão bem interessante, realmente. E aqui Mini de criação dos designs da Hot Wheels, né? Vamos para mais Minis. Esse é um Audi. Um Audizinho aí no estilo Egon. E vamos para mais Minis aqui. Esse aqui é um Greenwood, time. Corvette Greenwood, né? Corvette grande aí no estilo carro de competição. Vamos para essa visão geral aqui da Gonda. As Minis aqui estão a R$16,99. E estamos caçando aqui em uma Lebscuit. Essa Lebscuit, ela fica num Grand Shopping. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixe seu like, deixe seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha com geral. E muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Um tudo de bom para todos. Até o nosso próximo vídeo. E valeu! E valeu!